Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre quanto recebemos em dividendos no mês de agosto de 2023. Talvez você esteja vendo esse vídeo em outro ano, por isso eu coloquei aqui o ano certinho para vocês. Então não tem desculpa meus amigos, eu vou mostrar para vocês se vale a pena ou se não vale, como é que é investir no longo prazo, rentabilidade, bem como o efeito dos juros compostos. Olho na tela, vamos lá, já vou abrir aqui para vocês o que a gente tem meus amigos, uma ação, ação de WEG. Ah, Lucas vai falar de WEG? Não, olho na tela e a gente vai mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma breve posição que a gente tem aqui na nossa carteira de fundos nobriários. Aliás, aqui a gente tem as maiores posições, veja o XPLG, tem aqui MXRF11, BTLG, XPSF, são fundos imobiliários. Todos os meses eles me pagam aqui bons dividendos. Tem aqui o KNCA, que ele é um fiagro e tem também a nossa menor posição, que é o Snag11. Atualmente a gente está com 7 fundos imobiliários e 2 fiagros aí no nosso portfólio. Todos os meses pagando bons dividendos. E não para por aqui, já puxando para o lado, veja, a gente tem a nossa carteira de ações. São 11 ações, aqui em cima de Alopar a gente tem Transmissão Paulista, CVC, Oi, que são ali as bombas da nossa carteira, como eu falei para vocês. Continuando, olha só para vocês verem. Este mês de agosto teve dividendo de WEG, teve dividendo de Banco do Brasil, teve dividendo de BB Seguridade, teve dividendo de Itaúsa também. Então foi uma bolada muito, mas muito bacana. Sem mais enrolação, meus amigos, olha só. Tem aqui os dividendos que a gente recebeu. Desde quando eu comecei a lançar neste site. A gente não começou assim. Foi devagarzinho, evoluindo, eu comecei a lançar. Aí teve um emboleiro e depois eu lancei tudo. Começou a ficar sério aqui em 2021, lá no finalzinho de 2022, quando eu comecei o canal. Aí eu comecei de fato a lançar, fazer uma planilha, mas antes eu fazia um acompanhamento bem raso. Olha só, neste mês de agosto, como vocês podem estar observando, a gente recebeu R$1.925 em dividendos. A gente está falando, meus amigos, de mais de um salário mínimo. Mais de um salário mínimo. Então muito, mas foi muito bacana. Este mês, o que eu gosto sempre de mostrar para vocês, mês de março também, veio bem mais bem interessante. A gente também recebeu essa média de quase R$2.000 em dividendos. Meus amigos, eu fico extremamente contente. Isso aqui dá quase, quase o salário mensal que eu ganho. Atualmente, viu, meus amigos? Olha só para vocês verem. É difícil, não é fácil não. A gente tem que economizar, tem que trabalhar bastante. Olha só para vocês verem aqui. E tudo isso é fruto de longo prazo. Investimento e reinvestimento de dividendos. Ah, Lucas, você pega esse dinheiro para você investir? Investir, claro, 100% dele, mais o meu próprio aporte, mais renda extra. Eu comecei a ir outros empregos e a situação foi melhorando no longo prazo. Mas quando eu comecei a investir, era isso aqui para menos, que eu tirava no mês. Demorou demais. E olha só, dá onde é que veio. Vocês vão pegar Itaúsa, por exemplo. Veja, a gente tem aqui, meus amigos, Datacom anunciou o dividendo em agosto. Fora o que ela me pagou, o dividendo que ela tinha anunciado, a JCP, lá em junho, pagou no dia 25. Anunciou lá em março, pagou no dia 25 também, tá bom? E foi dois pingados do grande. Teve aqui 7 centavos e 11 centavos. Um dos maiores aí que a gente teve, viu? Olha só, neste ano de 2023. Recebemos agora no mês de agosto. Outra ótima ação, boa pagadora de dividendos e que faz anúncio, tá bom? Em fevereiro e agosto, é quem? BB Seguridade, né? Tem aqui ótimos indicadores, tem vídeo dela no canal. Hoje o foco é sobre dividendos. Olho na tela, veja só, que no mês agora de agosto, o que ela fez? Anunciou, tá bom? No dia 16, pagou no dia 28. Como eu mostrei para vocês, né? Veja só, os nossos dividendos aqui do mês de março vieram bem elevados. Fruto de BB Seguridade, viu? Ela fez aqui anúncio no dia 14 de fevereiro e pagou, viu? No dia 1º de março. Por isso que o mês de março foi maior, porque eu recebi uma bolada muito grande. Mostrei para vocês aqui. Este mês foi aí quase 800 reais, né? 800, 900 reais mais ou menos aqui de BB Seguridade. Então só ela aí foi quase a metade. Tem meses, meus amigos, né? Tem meses ali que é muito bom. Meses que tem um concentrado. Aqui é BB Seguridade, né? Aqui teve BB Seguridade, teve Itaúsa, como eu mostrei para vocês. Teve fundos imobiliários que todos os meses, né? Tem ali um pingadinho para poder dar um apoio. Olha só, Banco do Brasil também, BBAS, não confunda com BBSE. Aqui a gente tem também Banco do Brasil que fez, olha só para vocês verem, ó. Teve aqui rendimento tributado, ele colocou ali. Foi legal, deu aqui um incremento. Teve JCP e dividendos aqui, ó. Veja só, a gente está falando de praticamente 80 centavos, tá? Pingou aí na conta. Bonitinho para a gente, como a gente tem uma posição bacana, legal. Também deu um incremento, meus amigos. E tem também, olha só para vocês verem aqui. Agora, no mês de setembro, ainda não está aparecendo, viu? Para a gente lá na planilha, tudo certinho. Mas tem aí mais dividendos. Acredito que esse mês também vai ser bem bacana, né? Olha só para vocês verem, tem a Lupa, que fez anúncio agora em agosto também, não pagou também. Olha só para vocês verem, ela costuma fazer aqui em abril, mas parece que vai mudar a política de dividendos. Veja, teve WEG que a gente começou mostrando ela para vocês. Mesmo que parece, meus amigos, que ela paga pouco, ela sempre tem um pingado e ajuda. No geral, vai ali incrementando. Olha só o tanto que teve, ó. Tivemos aqui, dividendo que ela anunciou, ó, em julho. E dois JCP, que ela anunciou um em março, outro em junho. Tudo foi agora, ó, que pingou na conta aí. No mês de agosto, já ajuda. Já dá um troquinho legal para você reinvestir, tá? Esses aqui foram os maiores dividendos. Mas teve também, no mês de agosto, nossos fundos imobiliários que pagam todos os meses, né? Olho na tela, veja só. Tem aqui XPLG com 8% nos últimos 12 meses. E o MXRF11 pagando 50% a mais. Como assim? Não entendi. Um pagando 8, tá bom? O que é 50% de 8? Metade, não é? Então é 4%. 8 mais 4, 12. Tá aqui, ó. MXRF11 pagando 50% a mais. Porém, tem mais risco, tem mais volatilidade, tem muita coisa envolvida. Veja só, MXRF11 pagou ali 1,32. Mas no mês de agosto, pagou aqui pra gente. Incríveis, 12 centavos. Muito bom, né? 1,12, meus amigos. Mais de 100 reais aqui somente em MXRF11. Já dando aquele apoio. XPLG também não deixou na mão. A gente recebeu ali mais de 70 reais somente também no mês de agosto. Então, ó, vai virando aquela bola de neve. Você junta posição com posição e vai ali, né? Investindo e reinvestindo. Isso dá, meus amigos, um efeito muito, mas muito bacana. Olha só pra vocês verem que a gente nem tem, olha só, ainda dividendo de setembro aparecendo aqui. Tem aqui um restinho, viu, do mês de outubro. Mas a gente já ultrapassou em mais de 1.500 reais o ano de 2022. E em 2022 os lançamentos já estavam aqui certinhos. E lembrando que este ano eu reduzi bastante o aporte. Eu tô investindo em imóvel, igual eu falei pra vocês. Mas, olha, o efeito juros compostos, ele continua trabalhando. Você vai investindo e reinvestindo. Isso no longo prazo dá um efeito muito bonito. Olha só pra vocês verem ali. Se a gente fosse pegar a média ali que eu tô recebendo somente em dividendos, já tá dando aqui mais de 500 reais mensal. Mas eu vou colocar, né, 700, ok? 700 reais ali pra vocês, que é a média que tá dando. Tá dando um pouquinho mais de 700 reais mensal. Um retorno de 0,70, como eu mostrei pra vocês, tem, né, ação que paga muito menos. Tem fundo imobiliário que paga menos. Mas também tem aqui, ó, onde a gente recebe mais, viu? Outros funcionários que pagam mais. Tem aqui ações, viu, que no ano alisado elas pagam mais do que esse 0,7. Olha, Banco do Brasil, olha só pra vocês verem aqui, ó, BB Seguridade. Então a gente tem muita coisa pagando lá em cima e outras pagando lá embaixo. Na média, tô sendo aqui modesto, colocando pra vocês, né, um valor interessante, um valor justo, um valor tangível, 0,70. Ah, Lucas, é pouco. Tranquilo, tô falando com algo que eu, eu consigo essa média e venho conseguindo desde 2019. 2019, eu comecei a investir em 2018, né, mais devagar, vai pegando a manha, perde dinheiro daqui, perde ali. Também perdi recentemente aí com fundos imobiliários, né, assim como muita gente. Mas na minha média, eu consigo tranquilamente isso aqui, ó, 0,70, eu venho conseguindo isso aí, meus amigos, né, nos últimos 5 anos. Veja só, investi nessa média de 700 reais. Mas somente aqui, ó, sem tirar do meu bolso, os dividendos já dão esse retorno, tá? Sem tirar do meu bolso, meus dividendos já estão aqui dando essa média mensalmente. Veja, veja, que sem fazer esforço algum, daria aí em 30 anos, demora, claro, pra poder chegar no primeiro milhão. Ah, Lucas, mas isso é difícil. Não é, meus amigos, eu comecei com uma grande maioria, tá bom? Investindo pequenos valores, 50, 100 reais, aí tinha 13º, aí tinha renda extra, aí você vende uma coisa daqui, né? Vai ali trabalhando uma construção, eu trabalhei diversas vezes, né? Ali como servente de pedreiro, a gente vai lá, recebe ali 100 reais, viu? Na semana, na dia, por dia, desculpa, tá bom? Recebe ali o dia, isso foi na época que eu peguei, hoje tem muitos ganhos, bem mais do que isso, 80, 100 reais que seja. Você vende ali alguma coisinha, um hortaliço, igual também já vendi, e vai economizando, tá? Deixa às vezes ali de sair tantas vezes, né? E vai, meus amigos, ali pouco a pouco, investindo e reinvestindo. Talvez, né, se eu fosse manter somente com o meu salário, não teria chegado ainda nesse valor em 6 anos, tá bom? Provavelmente não teria, porque a maior parte do meu aporte foi de renda extra. Foi trabalhando dobrado, virando noite, final de semana, garçom, mil e uma coisas, meus amigos, né? Você vai reinvestindo, olha só, em 10 anos, eu somente aqui sem fazer nada, tá? Eu não tô considerando aqui o patrimônio que eu já tenho, porque eu tenho aqui já o patrimônio que tá me rendendo esses 700 reais, viu? Já tem aqui um patrimônio que tá rendendo essa média, e eu nem tô colocando ele aqui, viu? Somente aqui, com esses dividendos, já é possível chegar em mais de 100 mil em 10 anos, e em mais de 1 milhão em 30 anos. Mas, veja, só colocando aqui pra vocês, viu, uma média, se eu colocasse aqui 50 mil, né, que é um patrimônio que vocês que acompanham aí o canal, né, já sabem que a gente já superou. Mas veja só como é que a coisa muda, a gente já aumenta aqui, né, em 10 anos mais de 100 mil, e aqui em 30 anos mais de 50 mil. Então, o longo prazo é o seu melhor amigo. Comece hoje, viu, meus amigos? Comece como? Estudando, montando sua reserva de emergência, escolhendo, ok? Bons ativos para sua carteira e diversificando, mas o primeiro passo é estudar e montar uma reserva de emergência. Não entre na renda variável, na bolsa, em qualquer local ali pra poder investir sem ter uma reserva, porque senão você vai mexer nos seus investimentos e não vai florescer, não vai ter efeito, viu? Olha só o efeito do longo prazo. Aqui eu coloquei 50 mil, veja. Se a gente coloca, então, nesse segundo exemplo, né, 100 mil, como é que a coisa melhora ainda mais? Olha só pra vocês verem, a gente ganha aqui mais de 800 mil. Ah, Lucas, não aumenta só 500, não? Não, né? Eu digo nos 30 anos, tá bom? Olha só pra vocês verem, né, que estava ali com pouco mais de 1 milhão, colocando aqui 100 mil, esses 100 mil trabalhando, te gerando renda durante, olha só pra vocês verem aqui, durante 30 anos ele vai te dar o quê? Mais de 1 milhão do nosso cálculo inicial. Se você colocar aqui zero, mais uma vez, ó, a gente cai daqueles 2 milhões ali, 371 mil em 30 anos, a gente retoma, né, deu o IVA aqui, na nossa planilha a gente retoma para 1 milhão 139, tá vendo? Este é o efeito do longo prazo. Com calma e paciência, todo mundo consegue, tem que ter disciplina, não pode pegar o dinheiro pra poder gastar antes da hora, viu? Consiga, meus amigos aí, uma espécie de renda extra, vai economizando. Seu futuro agradece, tem que ter calma, paciência, disciplina e reinvestimento. Forte abraço, uma ótima semana, final do ano a gente vai tentar trazer também um fechamento, né, de quando a gente receber o I no ano, tudo bonitinho e bem melhor pra vocês. Forte abraço, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho. Bons investimentos e até a próxima. Bons investimentos e até a próxima.